A Xiaomi lançou no Brasil o smartwatch Redmi Watch 2 Lite, o gadget com tela colorida sensível ao toque com bateria que pode durar até 10 dias. O relógio inteligente chega pelo valor de R$ 799,00 junto a pulseira coloridas intercambiáveis, que pode ser adquirida separadamente por R$ 99,00. Os produtos estão disponíveis na compra no site oficial da marca no país. Com seu design compacto, o Redmi Watch 2 Lite tem uma tela TFT maior de 1,55 polegadas e mais colorida que a versão anterior, além de alta resolução de exibição, touch aprimorado e software dedicado ao treino físico. O smartwatch conta com 100 modos esportivos, incluindo treino HIIT e atividades como esteira, caminhada, corrida de rua, remo, corda, yoga, natação e piscina. O software do novo relógio acompanha como o organismo reage ao exercício ao longo de uma noite de sono. O diagnóstico da saúde é realizado por meio da medição de nível de saturação de oxigênio no sangue e monitoramento 24 horas de frequência cardíaca com sensor PPG. Ele também consegue registrar o período menstrual e programar alertas para o acompanhamento do ciclo. O relógio pode ser conectado ao smartphone do usuário possibilitando por meio do app Xiaomi Wear ou Xiaomi Wear Lite ter acesso a informações desejadas como frequência cardíaca, desempenho no exercício, sonos e outros dados de saúde. Ele também suporta a sincronização de dados com o aplicativo de exercício Strava, que permite compartilhar conquista com familiares e amigos. O Redmi Watch 2 Lite conta com um módulo GNSS que garante que o usuário mapeie trilhas, rotas ou bike ou caminhadas com mais precisão e compatibilidade com o sistema global de posicionamento, GPS, GLONES, GALILEU e BDS. O relógio possui resistência a água de até 50 metros, indicado para usuários que praticam mergulho ou querem tomar banho sem danificar o equipamento. Para quem tem uma rotina agitada, o gadget oferece até 10 dias seguidos de bateria com 262 mAh de capacidade, sem necessidade de carregamento. O novo smartwatch da Xiaomi também traz conectividade Bluetooth 5.0 de baixo consumo de energia, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica e é compatível com Android 6.0 superior e iOS 10.0 superior. Ele já está disponível nas cores bege, preto e azul. Já as pulseiras avulsas chegam nas cores verde, rosa e marrom. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje.